Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência e tudo que eu achei sobre as esponjinhas da Forever 21 Mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas Resolvi fazer a preparação da pele usando apenas essas esponjinhas Confesso pra vocês que é um desafio pra mim fazer a preparação toda com esponjinha Mas como o intuito é testar e ver a performance de todas essas esponjas Até porque vieram três formatos diferentes Eu resolvi fazer essa preparação usando todas elas E assim a gente vai ver como que é a performance, se espalha bem Já adianto pra vocês que são esponjas super macias E tem uma qualidade que eu acho que é até um pouco superior do que algumas esponjinhas nacionais Eu sou aqui com a cara pálida, sem produto nenhum Ela vem dentro desse pacotinho aqui, ó Vem umas descrições aqui atrás Diz que é produzido na China E são três esponjinhas com formatos diferentes Só tem uma no formato de gota tradicional Que parece a Beauty Blender Tem essa daqui que é praticamente a mesma ideia Só que tem a pontinha um pouquinho menor, mais apertadinha Que é mais fininha de todas Tem uma bundinha também com ponta O topo também é bem pontudinho Essa daqui eu tenho usado pra corretivo Então aqui elas estão secas E vocês vão perceber que, ó Vou apertar aqui pra vocês verem o quanto são macias Sequinhas elas estão macias nesse grau A roxinha também A única que eu achei menos macia é a verde Mas eu particularmente não gosto muito de usar esponja seca Até porque eu gosto de um acabamento mais leve, mais suave Então a sequinha dá uma cobertura um pouquinho mais pesada Apesar de esponja ou molhada sugar mais produto Mas acho que o acabamento fica bonito É aquilo que eu procuro Uma maquiagem com a pele mais leve, mais suave E olha também que ficou Deu uma crescida boa, né? Ó essa daqui, gente Ficou ainda mais fofinha Olha só a situação Essa aqui é aplicando Prime Vou aplicar esse aqui da Elf Eu vou postar resenha em breve, gente Mas ele é bem semelhante ao Prime da Kindice Berenice Mas eu achei ele mais sequinho do que o da Kindice Berenice Achei que ele fecha mais os poros também do que o da Kindice Berenice Vou fazer a misturinha de duas bases que eu gosto Que é a de média cobertura da Tracta e a de alta cobertura Vocês sabem que eu faço essa misturinha porque uma é mais clara que a outra E as duas misturadas ficam no meu tom de pele Agora me diz se não dá pena de sujar com base essa esponjinha, gente Por isso que eu não usei até hoje Vou bater com essa bundinha aqui mesmo Muito macia, muito boa Eu poderia continuar com essa esponjinha aqui Mas como a intenção é testar tudo Então eu vou pra outra esponjinha Vou pra mais pequenininha aqui pra poder aplicar o corretivo Vou aplicar também o corretivo da Tracta Esse aqui é feito mate E esse daqui é o tom claro, gente Eu tô amando esse tom claro, vamos lá Essa pontinha dele aqui é bem pequenininha Eu acho que seria pra cantinhos menores Mas eu vou usar esse daqui assim Primeiro pra espalhar e o outro pra finalizar Gente, é muito gostoso Tô até em dúvida se ela não é mais macia do que na Real Techniques E eu não tava dando nada por ela Quase não trouxe Quase não comprei Agora nessas aqui Eu vou com o menorzinho, ó Como essa daqui eu senti que o topo dela é um pouquinho menos macia que as outras Eu vou aplicar o corretivo cremoso pra fazer contorno Esse daqui é da Ruby Rose Vou pegar esse tom aqui Porque eu achei que os tons mais escuros na minha pele não ficou muito natural Vou aplicar um pouquinho desse óleo aqui Bior Aplicar só uma gotinha aqui Pronto Só pra deslizar um pouco melhor o corretivo Já tô sentindo que isso aqui vai sujar horrores Esse ladinho mais limpo aqui eu vou tentar espalhar agora Assim Pegar mais um pouco do corretivo Tirar o excesso Vou pegar assim, ó Blush Vou usar esse aqui da Make Up For Ever Que é o único blush cremoso que eu tenho Vocês já sabem Esse daqui, ó Vou botar uma gotinha do óleo também Porque ele é bem seco Vou pegar com a mesma aqui, ó Que eu apliquei corretivo com a bundinha Dá batidinhas aqui Muita calma nessa hora Bem de leve Vou esfumar com o outro lado mais limpinho Eu gosto mais do pó mesmo Que a chance de erro é menor Iluminador Vou usar esse iluminador aqui cremoso também da Vult É um prime iluminador Bem acima do blush Agora eu vou pegar essa pontinha desse rosado aqui Ó E batendo e esfumando Pra não deixar muito marcado Vou aproveitar e aplicar um pouquinho só desse primer aqui no... Na área dos olhos Pra dar uma iluminada Já que eu não vou fazer uma maquiagem muito intensa Não vou aplicar Então meninas, pele finalizada finalmente Usando apenas esponjinhas E pra complementar essa maquiagem Apliquei máscara de cílios Como vocês conferiram Essa daqui é o One by One Da Maybelline Apliquei essa sombrinha aqui, ó Trio de sombração brasileira da Ruby Rose Rente a raiz dos cílios inferiores e superiores E esfumei um pouquinho aqui também E apliquei esse batom aqui nude Que é o batom da Ruby Rose número 56 Só pra poder finalizar essa maquiagem aqui Até porque o intuito do vídeo foi mais Compartilhar com vocês a preparação da pele Usando só essas esponjinhas aqui Da Forever 21 Que inclusive já estão limpinhas Eu acabei de lavar Mostrei pra vocês aqui Lavei com sabonete mesmo Como eu sempre faço E está limpinha E as três estão limpinhas, ó Como nova Essa daqui é a que estava mais sujinha, ó Que eu peguei o corretivo mais escuro Pra fazer contorno Só tenho que dizer pra vocês Que valeu o investimento Porque elas são super macias Super usáveis Três formatos que atendem super bem Pra você aplicar qualquer tipo de produto O pacotinho, como eu falei com vocês Vieram as três E custou R$45 Saindo cada uma por R$15 O dia eu achei meio salgada Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu compro ou não compro? Vai que não é tão macia? Apesar que na embalagem eu fiquei apertando E já senti, né? Falei, vou investir Porque eu comprei uma de R$15 Que é dura, que é uma beleza, então Mas não me arrependi Valeu o investimento Eu tenho essa daqui da Real Techniques Paguei R$39,90 Tem um site aqui no Brasil Ela consegue ser um pouco mais macia Do que essa daqui da Forever Só que é uma coisa, assim, muito sutil Não apertando as duas É algo bem sutil, assim Não é uma diferença muito drástica Só pra vocês terem uma ideia Com relação à textura À sensação e valor Sendo três, valeu a pena, né? Na Forever não vende só esse kit com três Vende vários formatos Tem kits com duas esponjas Vende individualmente Tem vários formatos Eu optei por essas três Porque eu gostei do formato E achei bem versário Mas então foi isso, meninas Pra quem tava querendo conferir Saber da performance Se era realmente macia Essas esponjinhas Tá super aprovado Com certeza Ainda bem que eu não joguei dinheiro fora Se você já testou essas esponjinhas Se você gostou do vídeo Já sabe Clique aqui no gostei Pra saber que você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Fazer parte aqui do Tour da Beleza Não esquece também De seguir lá nos redes sociais Toda vez que eu compro alguma coisa Ou recebo alguma coisa Eu saio postando por lá Pra vocês já irem conferindo E saber se vocês querem resenha mais rápido Assim como eu fiz com essas esponjinhas Então foi isso, meninas Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau